Serafina Mercedes falou sobre a primeira vez sobre a chegada do seu filho e o seu relacionamento. Tá bom, já? Daqui é o Fiu Panta. Bem-vindo na Angola Record, subscreva no canal e deixe o like. Divulgue a tua música na Angola Record, pacote único 5 mil quanzas. A tua música divulgada em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos. Desde que me tornei mãe, ainda não conversei com vocês. Mas primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que têm elogiado o meu filho. É uma benção, é uma benção. Não é tão chato. Mas é o seguinte, eu estou aqui para explicar algo para vocês. Eu sou mãe solteira. E eu posso dizer que eu sou mãe solteira desde o início da minha gestação. Por que eu digo desde o início da minha gestação? Porque eu estive com o pai da criança, não por amor. Não estive com o pai da criança por amor, mas sim por respeito por ele ser pai. E eu queria dar uma gravidez ao meu filho saudável. Não queria me estressar. E até agora eu estou a procurar ter ou dar uma educação saudável ao meu filho, principalmente mental, emocional. Mas agora é real. Vai ser mesmo mãe e pai. Porque eu pensei e decidi estar solteira. Logo agora ser mãe. Já é algo que eu estava a pensar há bastante tempo. Já é algo que eu estava a pensar há bastante tempo. Mas eu queria que o meu filho nascesse próximo do pai. Já que agora já tem afeto. Já temos documentos. Já temos tudo. O pai não vai deixar de ser pai. Mas como pai para mim ele não presta. Ele é um pai presente e parece mais que um boneco. E a ele me parece ser um boneco. Porque não faz nada. Nunca deu nada no meu filho. Nem na gestação. Nem agora que ele nasceu. Já recebi vários presentes. Já neguei vários presentes. Mas em nenhum momento ouvi da boca do pai. Porque, Serafina, comprei isso para o teu filho, para o nosso filho. Presente é como vocês veem nas fotos. Presente é como vocês veem nas fotos. Mas não temos um relacionamento saudável. Não é algo que eu suporto. Me deu um filho lindo. Agradeço. Meu filho tem que ter laço para a família. Mas, infelizmente, eu como pai já não gostaria. Com pai, eu já não estarei. Já não estarei com pai. Porque não quero. Porque eu quero mesmo estar solteira. Quero procurar a minha saúde emocional. Então, algumas vezes que vocês verem aqui fotos. Porque o meu filho está com pai. É normal. É normal o meu filho estar com pai. Só para eu não proibir. Porque eu não quero proibir o meu filho. Não quero ter uma metade. O meu filho em confusões. Para não proibir, eu vou me dizer que não tenho um relacionamento com o pai do meu filho. Eu sou uma mulher solteira, independente. Trabalho para ter o que é meu. E desde... Desde que eu fiquei gravida, eu peguei tudo e tudo. As minhas consultas, eu é quem pago. Eu pago tudo. Para vocês verem que eu sou uma mãe guerreira, uma mãe lutadora, batalhadora. Eu pago tudo até agora. Até o documento do meu filho, eu é quem paguei. Então, vocês podem estar aqui a me julgar, por como vocês têm julgado como sempre. Vão julgar, vão julgar. Mas eu não vou querer saber da vossa opinião nesse momento. Porque nesse momento, o meu foco é o meu filho. O meu filho tem que ter um futuro saudável. O meu filho tem que ter um futuro brilhante. Já que ele é um homem iluminado, como vocês estão a ver. Porque senão não estariam aqui a ilogiar, não estariam aqui a falar coisas bonitas. E aí, normal, ele se gabar. Vai se gabar sempre como pai, porque não vai deixar de ser o pai. Mas, só quero ouvir-vos comunicar que já não tem um relacionamento.